Muito bem pessoal, vídeo novo aqui no canal, um vídeo mais para testar algumas configurações aqui do que eu estou usando agora como setup para fazer vídeos assim mais rápidos, mais dinâmicos e que tragam algum conteúdo interessante para todos vocês. Todos vocês sabem que a sonda MRO possui a câmera Hi-Rise, que é a High Resolution Image Science Experiment. Essa câmera faz imagens de altíssima resolução de Marte e ela ajudou a muitas descobertas em Marte. Eu já fiz um vídeo, tem um vídeo aqui no canal sobre as 10 maiores, as 5 maiores descobertas feitas pela sonda MRO e principalmente pela câmera Hi-Rise dessa sonda. De vez em quando, praticamente a cada 15 dias mais ou menos, o pessoal da Hi-Rise e da MRO soltam um conjunto de vídeos discutindo algumas imagens interessantes feitas pela câmera. Eu vou trazer um aqui, como eu falei, isso aqui é mais um teste, provavelmente nem vá para o ar. Mas, esse vídeozinho aqui, bem pequenininho, que eles fazem, é um vídeo de 40 e poucos segundos só. Esse vídeo em questão vai mostrar os leques aluviais da cratera Sarrec. Leques aluviais, para quem não sabe, é uma característica importante de depósitos sedimentares, principalmente levados por água. Então, onde você tem um leque aluvial, normalmente você teve ou tem a presença de água. Então, nós vamos viajar aqui junto com a sonda MRO. Então, vocês estão vendo aqui, tem uma cratera. Na verdade, são duas crateras aqui, bem perto uma da outra, dividindo a borda. Isso aqui é uma coisa interessante que acontece em Marte, em vários corpos do Sistema Solar. E lá dentro a gente pode ver os leques aluviais. As imagens da High Rise são tão boas, são tão nítidas, que é possível calcular a profundidade desses leques aluviais que vão se formando aqui na cratera Sarrec. Muito interessante mesmo, uma imagem muito legal, mostrando aí mais um terreno de Marte, que com certeza teve água. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês, um vídeo bem rápido mesmo, como eu falei, mas para testar algumas configurações aqui desse novo setup que eu estou usando para fazer vídeo para vocês.